Vambora, Chad, vamos seguir na história aí que... O que você fez, Morales? Como você pôde virar a casaca? Como? Como? Ai? A2. O movimento é sexy? Sexy, sensual, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy. A dança agora vai virar uma bomba, mas eu saio isso aqui é bomba, para bailar isso aqui é bomba. Para descer isso aqui é bomba. Cara, essa música é boa. Cara, eu tô muito louco, mano. Cara, olha os caras lá em cima. Calma aí, gente. Um aqui, um aqui, um aqui. Um aqui, perfeito, perfeito, perfeito. Não tenho capacidade. Oh, Deus. É, não vai estar mais. Quem me deu tiro? Ai, que caralho esse jogo, hein, ô. Quem tá atrás de mim? Não! Não, fica vivo! Ah, mano, os caras surgiram do chão. O balan tá indo direto nos caras. Cara! Aonde os caras do chão surgiram? São os caras do chão. Eu vou pelo high ground, porque eu sou inteligente. Você viu como é inteligência? Quando a gente usa a inteligência, cara... Tudo muda, né? Gente, eu tomo um tiro de trás. Da onde? Caralho, que difícil! Pula essa merda! Acelera nos Nilba! Cara, se eu morrer... Ai! Relaxa, tamo no game. 100% no game. Pô, tá jogando o volante. Tô! Tô! Tô sim, viu? Tô, viu? Tô! Pra onde eu tô jogando? Vou te falar onde eu tô jogando. Caralho! Não enxergo! Cadê a luz? Langa! Langa, lão! Liga a luz! Langa, luz! Cadê o cara, cara? O cara sumiu, mano! O que é isso? Dá pra enxergar nada! Liga a luz, não langa a luz, velho! Tem uns lugares que é muito escuro. Ó, achei uma lhama. Sensual! O movimento é sensual. Já é brefus! Sete meses. Cara, tá muito fundo na mina, né, Verô, não. Caputino, azedo, brefus! É, foi o que eu falei, exatamente. Vai raspar a mão. Ele tá de luva, tá tranquilo, mano. O sonho da mensagem urgente do Kevin pra mim se juntou com a realidade. Os túneis também enlouqueciam o estaleiro. Eles atingiram o bolsão de gás. Porra! Porra! Tudo bem. Vamos lá. Ah, porra! Uma máscara foda, hein? Ah, é aqui que eu tenho que vir. Por isso que eu botei a máscara de Galance. É, Cassira, bré, pelo 6. Saudade quando o Crossfire era só um FPS. Melhor que CS. Ah, é. Essa daí foi bonitinha, essa mensagem eu gostei. Não é um FPS, cara? Isso daqui é um FPS, cara. Ah, mano. Toma! 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 Eu morri. O cara morreu porque ele é burro. Matou. Tensual. Movimento é sensual. Ih, rasgou minha máscara de gás, mano. Oh, esse daí sabe o que me lembrou? Minha máscara. Stalker. Não. Preciso pular fora. Caralho, tio. Vamos, acelera, acelera. Não vou conseguir. Claro que vai. Preciso de ar. Onde é a saída? Puts, como arde. Calma, cara. Assim não. Não quero morrer assim. Vai, vai, vai. Tá vazando mais. Cache. Tem alguma coisa... Vá em frente. Eu não entro aí. Eu não entro aí. Não entro. A Senhari fica falando. Ele fala com a boca, não fala com o nariz, né? Então tá tranquilo. Respirar. Tô brincando, pelo amor de Deus. Não é sinique nem embriá pelos quadros. Tô brincando. Faz sentido essa afirmação, viu, mano? Polvo. Quase ganhou um salve, hein, mano? Ua, que é boss, hein? Continua de olho, Paul. Continua de olho, Paul. A porra. O computador. Eu esqueci o nome. Caramba. Da máquina. Qual é que é o nome da máquina, mano? É alguma coisa confederada, mano? Catalizador, mano. Chate, calma aí. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu meter o modo Ray Tracing aqui e ver como é que fica essa aguinha aí. Porque essa água aqui só existe aqui pra modo Ray Tracing, né? Ah lá. Até travou o meu jogo. Calma, Chate. Calma que tá voltando, eu acho. Opa, voltou. Ó. Uma merda, né, na verdade. Tá mesmo a bosta. Pronto, vamos voltar pro modo bom. Né? PC de 100K. Eu tô no Xbox, seu Zé Ruela. Deixa o meu PC ser em paz. Leave him alone! Raul, tá me ouvindo? Não. Raul, eu sei onde tá o Kavanaugh. Vamos pegá-lo agora. Do que você está falando? Raul, Raul, cadê você? Raul? O cara virou papai no elmo. Não é enxergante, não. O que será que a lista nele achou aqui? Cara, parece o Mark Wahlberg. Mas que merda! Chate, eu acho que estamos no late game, hein, mano? Nossa, ele virou isso, chat. O Rob virou esse cara. Para aí, cusão. Larga eles. Fontaine, capturamos um deles na escavação. Quais são as ordens? O quê? Não deixa ele chegar no prédio. Mate-o! Entendido. Hoje não é o seu dia, parceiro. Ah, aí que você... 23 minutos antes. Eita, vou salvar eu mesmo. Acerto. Raul! Você está bem? Eu ainda estou respirando. Como chego nele? Eu descobriria que o Randall tinha caído acima de mim. Ele voltou para a missão imediatamente, sem nenhum incômodo. Tem alguém mijando. Alarme! Temos intrusos! Vou te matar! Hoje não! Ah! A porra! Tchau, tchau. Hoje não! Hoje sim! Todos os servers de Lost Ark caíram? Não, não caíram. Eles nem subiram, né, para falar a verdade. Ali! Em cima! Aonde? Não sou eu, não! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Calma, 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 calma. O cara tem uma visão muito privilegiada nesse jogo, cara. Eu acho absurdo. Como é que eu vou expor essa porra, hein, caralho? Matei alguém? Matei. Vai! A gente está fodido se não conseguia acertar ele! Não, 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 não! Nossa! É, irmão, eu sou inteligente. Uh! Vamos embora, mano. Oh! Ele está chegando no laboratório, hein! Tá na escuta? Estou tentando alcançar você. Esses túneis estão me fazendo andar em círculo. Túnel maldito. Nossa, tinha um monte de defunto aqui. Era os caras que participavam das... O catalisador projetado para abrir as portas da mente. Ah lá, ah lá. Bem, eu cresci com a ficção científica. Naqueles futuros, máquinas enormes e cromadas mudaram... Por onde? Na Xbox, mano. Só tem na Xbox, eu acho. E o que eu ganhei? Um aparelho de tortura. Sem registros de construção nem de funcionamento. Sem dispositivos semelhantes. Vamos ver se o jogo é bom? Ah! 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 Vamos chegar fazendo uma cobaia ter clarividência e telepatia... Tem que me enverdeitar aqui, gente. Clarividência? E em vez disso, nós acabamos tendo que usar esfregões e baldes para tirar a mente das cobaias do chão. A ciência já forneceu maneiras suficientes de pulverizar a mente das pessoas. Nós queremos um jeito de fazer a mente afetar o mundo. Entendi. Os civis desaparecidos... Sejam quais forem os motivos da lista negra... Não precisavam mais de eles. Pararam, caralho. Para, cara! Eu só tava me batendo no negocinho. Toque, 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 toque. Para ficar esperto e acordar na game... Caralho, eu atirei no míssil! Você viu? Bota a cara! Bota a cara de novo! Eu duvido! Eu duvido! Falei! Pronto, chat. Vambora, vambora. Pegar mais umas balas, né? Cara, caverna muito louca, velho. Né? Os caras tem coragem de falar mal do jogo. Ah, os caras só xingam tudo, né, mano? Eu nem ligo mais. Aí eu tô me divertindo, mano. Ai! Né? Porra, na moral, cara. Nunca vi isso. Não tem um jogo que tá bom nenhum. Nenhum. Vambora, vambora, vambora. Dá pra passar o tempo? Dá, dá. Não, vamos passar o tempo bom hoje. Passar o tempo bem passado, mano. Me prendi. O cara desapareceu, mano. Ah! Eu fui. Cara, que essa arminha aqui... Caralho, tio! Você é um merda, hein, cara? Da onde? Da onde? Ah, gente. Aquele cara era muito bom, mano. Aquele cara era muito bom. Não dá não, mano. Aquele cara tava varando tudo. Que isso? Não, é que é minha arminha, gente. Vocês têm que entender a situação. Eu vou por aqui agora. Essa arminha é uma SMG. Dela não dá muito dano. Ah lá, você entendeu a situação? Se eu pegar essa daqui, ó... É uma dose essa porra. Tá pior ainda a situação. Só um minuto. Ah, esse cara aí é o pica... A gente voltou errado sem querer, mano. Estado de posição. Vamos embora. Vamos embora. Nice, nice. Boa, boa bala. Não, não, não. Não morra. Saiu daí, granada. Que isso, cara? Jesus Cristo Redentor. Aí, chate. Agora eu tô com uma arma boa. Aí, ó. Agora os caras não vão clicar, não. Agora eu peguei uma arma boa, mano. Essa é a ordem. Deixa ele chegar na instalação. Mate-o. Entendido. Hoje não é o seu dia, parceiro. Preciso de uma distração. É a sua chave. Merda, você pegou ele. Tá bem? Home. Redo. Nem a pau. Mas tô com você. Hi-Konji, o Apple 5 saiu de presente, mano. Obrigadão, velho. Stifler, o Apple sub também. Ou isso, ou eu morro aqui. É. 50% de chance de sair vivo, 50% de chance de morrer. Não enxergo! Morri, gente. 100%. 100%. Respeita, caralho. Poxa, achei que tinha um cara aqui atrás, mano. O corpo voando eu num tanco. Mas foi por causa da minha granada que ele voou. Não foi não. Ele tá com o poder da clarividência, chat. E aí A CIDADE NO BRASIL O cara tá com o poder da clara evidência e me salvou. Eu já tenho isso! Eu não tô vendo não! Vi! Uma bala em um... Uma bala em outro... Quem vai dando tiro? Uma bala em outro... Uma bala em outro... Uma bala em outro... Uma bala no saco... Uma bala em outro... Uma bala em outro... Rápido! Eles estão chegando em mim! Relaxa, príncipe angelical! Ah, o cara tá ali, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Quase lá, Raul! Raul! Chegando agora! Raul! 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 Cairo! Vou procurar um ponto mais alto. Entendi. Porra! Mantenha o foco! Vambora! Vambora! Vambora a bala! Segura essa daí, tio. Vamos ver se é bom. É, não preciso nem atirar que eu saber que vocês iam morrer já. Mano, eu não enxergo, velho. A gente precisa de uma posição melhor. Beleza. RPG! Força! Volta! Você tá bem? Mais perto do que eu queria. Perdi. Vamos no hoste louco. Caralho! Ah, esse cara é funk. Caralho, já tô jogante ou não? Nossa, saboguei esse servidor inteiro, mano. Easy game. Ó, agora voltei a jogar. O jogo tá legal, cara. Eu achei que ia ser mais merda. Não vou mentir. A campanha, pelo menos. Machuquei! Meu Deus! Eu vou morrer, chat. Não vai dar, não. Calma, me ajuda, cara! Nossa! Cadê você? Ah, mano. Meu amigo não me ajuda, velho. Incompetente, velho. Pelo amor de Deus. E essa mira? Se prepare. Essa porra aqui, mano. Quero ver quem me pega agora. Porra, meu parça não me ajuda, parça. Por favor, por favor, é possível acertar os filhos da puta? Hein, seu porra? É possível, é possível. Porra, não é possível. Porra, que difícil, cara. Ih, surpreende ele aí, ó. Ó, surpreende aí, ó. Vamos ver. Mas vai surpreender mesmo. Ah, não, você também, você se faz de burro, parece. Thiago, eu vou jogar sério agora. Eu tava fazendo graça. Eu tava fazendo graça. Eu tava fazendo graça. Primeiro que essa arma é uma merda. Essa aqui é uma 12. E aí deputy E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Agora eu tô jogando sério. Boa, boa. Um minuto. Um minuto é bom. Um minuto eu gosto. O porra é que tem sniper americano. Calma, chat. Calma. Tamo... Tamo morto, provavelmente. Foi, hein? Caralho, mano. Ah, que lugar nem avançando de grande, velho. É um campo de futebol. Ali, um entreposto. Chamo a galera. O Kevin não vai precisar de saída imediata. Você quer mesmo ir sozinho? Eu tô contra. Será que dá? Foi eu que tô te controlando, né, mano? Tá lá e tá com poder psíquico. Ele fica invisível. Só no trailer. Puta merda. A inteligência da lista negra nos concedeu todos os documentos... Porra, não era pra cancelar o áudio. O que enfrentaremos? O mundo vai mudar de maneiras que nem imaginamos. O que? O Thanos? O Thanos? O Thanos? O Thanos? Nunca acreditei em mim. O que pode ter sido o motivo de Steiner ter encontrado... Cara, essa legenda aí que ocupa 150% da tela. Por acaso circunstancial e eu, depois de uma vida de ciência cometida, acabei numa mina do leste europeu me perguntando como vou tirar as manchas de sangue da roupa e da reputação. É foda mesmo. Acho que é o late game Estamos no laboratório Quebrar tudo aqui as pesquisas Pra ninguém roubar a mente Dos meus parça mais Boa, mano, coisa boa, hein Assim que eu gosto Tô brincando, pelo amor de Deus Não, é isso, é isso Chat, é isso Fontaine Eu não faria isso Seria trágico e poético Chegar até aqui Só pra ver ele morrer Acabou, Fontaine Matá-lo não vai adiantar de nada Tá vendo? Essa imagem que o catalisador tirou da mente do Kavanaugh É de uma guerra que ainda não aconteceu De quanto vale saber vencer Uma guerra antes de ela sequer começar Ele tá morrendo Sim Mas qual guerra tem sacrifícios? Dados enviados Esse é o começo Da retribuição da risco público O cara virou um pendrive O pássaro pousou Com elas? O plano era não levar a tiro Pois é Na próxima Você acerta As vantagens trazidas pelas visões do futuro Pra lista negra serão levadas Acabou! Qual que é outro, mano? Mas o mundo ainda tá machucado Não, tem outra campanha agora Nós sabíamos que era necessário lidar com essas ameaças no horizonte Mas nós não sabíamos o quanto o horizonte estava próximo Cara, foi divertidinho Porra, mano Me diverti, velho Grave 2015? É, 2015 Você jogava aí no teu PC Na sua cabeça, né? Ah, me bobo, irmão Daninha, brilhava pelos dois meses Cara, eu me diverti, mano Tipo, o jogo não é incrível Pô, um puta jogo de tiro É tipo um COD, né? Tipo um COD curtinho Mais curto ainda que COD COD é uma merda, né? Já é curto pra caralho Não é uma merda COD é divertido Mas o pessoal joga mais o multiplayer, né? A campanha do COD é divertida Mas é curtinha também Só que essa é mais curta ainda Pô, me diverti, mano 30 conto custa essa porra, mano 38, acho Tá no Game Pass Eu vou jogar a outra campanha Vamos ver, mano 4 horas de jogo? Não, não foi 4 horas de jogo Foi 1 hora e meia, eu acho 2, sei lá, mano Quanto tempo de jogo foi? Foi muito pouco tempo de jogo, mano Foi 2 horas, eu acho Ô, pós-crédito Eita, ela enviou pros caras Eles vão saber como criar uma guerra paranormal Pô, a gente podia ter um desse no futuro Pra dar um pau no coronavirus, né? Ou não? Quantas fases foram? Pô, foi bastante fase até, né? Os colecionáveis, mano Chat, vamos, vamos outro aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver o outro Não, não é o Catalyst É o outro Como é que eu jogo o outro? Pô, acho que eu tenho que fechar o jogo e abrir, né, mano? Calma aí, chat Deixa eu fechar essa porra Pra abrir o outro Mal preguiça isso Pronto, pronto Tô voltante, tô voltante Tô voltante Vamos ver a outra campanha Vai testar um multiplayer? Sinceramente Não quero jogar multiplayer, não, mano Parece ser meio memes E aí, Kondi Vai abrir mais um sub de presente, mano Pau, ferrei, Matheus Vai abrir por um ano, mano Valeu por um ano de sub, velho Sabe eu, Fê? Vai abrir pelos dois meses também Aninha, vai abrir pelos dois Shellcha Shellcha, Shellcha Vai abrir pelos 27 Joga o multi, não Pelo amor de Deus Ah, o multi eu não tô afim, não, chat Eu quero só a campanha Porque a campanha é rápida Ué, cadê a campanha? Ah, tá aqui Tá, a gente terminou essa campanha Será que essa é no futuro? Será que é no futuro? Multiplayer tá memes mesmo Mas a campanha tá salvando Mano, a campanha foi divertida Mano, e foi o pessoal da Remedy Que fez a campanha Dá até pra sentir, né? Então tem umas partes Que lembra muito Control, né, mano? Mas, mais simplesinha a campanha Não é nada incrível Mas, pô, divertido de jogar Sei lá, mano É um bagulho cinematográfico, né, mano? Tem umas partes meio épicas Tipo, COD É isso, né, mano? É uma diversãozinha rápida, assim Pô, duas horinhas Você se diverge aí Acabou, nunca mais joga Né? Pô, não achei horrível, não Achei divertido Vamos jogar outra Vamos ver qual que é Se é legal também Só que parece ser no futuro, mano Né? Valeu, Samuel Obrigado, mano Pelo sub, velho O Rokaji dá servas Dá servas, na verdade Abriar pelo sub Yuki, abriar pelo sub Draconzera, abriar pelos três Será que é hoje? O que que é hoje, Rei Conde? O que é hoje? Ai, mano Partiu zera Lost Ark agora Se o jogo abrir Você abriu Lost Ark? Ou não? Chat, ó Agora é Crysis, hein? Oh! Caralho! Não abriu ainda? Deixa eu ver se eles falaram mais alguma coisa Cara, que absurdo, né? Tipo, óbvio Lançamento dá problema Mas, mano Bizarro que, tipo Os caras nem lançou, né? O bagulho só Deu merda antes de lançar Caralho! Não falaram mais nada Só que eles vão dar 3G de cristalina Que eu não sei o que que é isso, mano Coitado de quem tava esperando Pra jogar hoje, né, mano? Tadinho Tanta gente Né, mano? Ou não? Ai, mano Chat, vambora Vamos começar essa outra campanha Deve ser coisa rápida também, mano Uma hora e meia Duas horas A gente termina essa porra Vamos lá, mano É, vambora Vamos ver o que é isso Vamos no recomendado também Modo difícil Ah, vamos no recomendado, mano Só quero terminar Eita, começa Começa no catalisador Pô, aí já é o futuro, hein? Ou não? Ó Ah, porra Alan comprou o game Eu ganhei Eu comprei, mano Foi 130 conto Porque eu tive que comprar o jogo E as duas campanhas, mano Toma no meu Matendo o gamepad Se você não é burro igual eu Não enxergo Caralho, essa parte tá bonita Qual o seu estado? Eles morreram Oh A minha equipe toda Merda Se concentra na missão O alvo tá na frente do trem Mata a irem Bom prazer Eu não sei entrar a pau de pé Eu reparou que os gráficos No começo são bonitos Depois piora Não é, mano É igual quando você vai fazer trabalho Pra escola ou pra faculdade Começa bonito Depois você já não aguenta mais Só pega qualquer coisa no Google E sai jogando lá, mano Tem uma hora que cansa, né, cara? Ou não? Não cansa? Lógico que cansa Tenho visão do soldado inimigo Foi eu O trem tá quase na cidade Rápido Eu não sei entrar Eu não sei... Ah Jack, ele não é ele É o Roby Melhor segurar em alguma coisa É o Kavanoug É o Roby, mano O cara que foi sequestrado Lá no primeiro Agora você é bandido? Eu sou bandido? Bandido! É um ímpio Se você tem tempo pra provérbio Tem tempo pra correr Vai atrás dele, soldado Não esquece quem é o comandante Por aqui Quem é? Pô, vai ter um colecionável Escondido aqui, ó Deixa eu pegar Não tem, não Não tem que tivesse, né? Um pecador? Ah, é? Caralho, eu sou muito inteligente Tem que imaginar Que era pra tirar no cadeado Nessa parte Eita, pô É na cidade agora? Toma uma pra acordar Toma uma pra acordar Toma uma pra acordar E... Ah, errei, mano Ah, errei de novo Toma uma pra acordar também Caralho Obrigado, mano Por mais 10 subs de presente Obrigado Ah, não acerto Ela tá viva ainda Não é possível Ah, não Vem aqui Caralho O cara me atirou do chão Oh Cara, mas aqui são 55 brinquedos, chat É muito brinquedo Mostrar objetivo Ah É o outro botão Nunca Eu vou atirar nos inimigos então, mano Não enxergo Ah, enxerguei Vambora, mano O que tem nessas imagens do catalisador? Não sei Vou dar uma olhada na biblioteca de dados Pra ver o que eu acho Ó, o Buquerque Bré pelos 26 também É porque eu tenho habilidades Além de atirar nas pessoas Nossa Olha, atirando as pessoas É uma habilidade boa aqui no jogo O jogo não tá aguentando rodar 60 cravadas aqui não, hein Vamos Acabou minhas balas Não, acabou não Caralho Eu tava olhando o chat, velho Caralho Tô invadindo as câmeras de segurança da torre Quando você entrar eu te levo pro Kevin Entendido Ah, tô dentro Ok, beleza O Kevin tá indo pros andares superiores Eu cuido do elevador de serviço Deve ser bem acima de onde você tá Perfeito, perfeito Subindo? Me conectei ao circuito de segurança Transmitindo pra tela do elevador agora Match vai pra uns 15 Cadê? Merda O Kevin já chegou no laboratório de extração de dados Tá vendo aquela técnica no terminal? É a Sônia É uma das melhores e mais inteligentes da Risco Global Quando ela se ligar na cabeça do Kevin Nossa missão já era Logan Tô escaneando pelos dados do catalisador É Mas que merda Fala comigo, Cora O que você tá vendo? É O futuro Eu vejo guerras Mortes Desenvolvimento tecnológico Tudo e nada Se a Risco Global analisa isso Vão ver nossos passos antes da gente Então vamos analisar eles primeiro Problema resolvido Não é tão fácil assim Tá tudo bagunçado E tem petabytes de dados Não tem uma fazenda de servidor Diferente da Risco Global Caralho Não é que tinha mesmo? E com o Drab mais 100 bits Tá mano, muito obrigado E volante, Brapulo Z9 Que gentileza Pauzoca, Brapulo Z... 29 Não vai fazer agora Permita-me Ah, tá É Claro Vou conferir, querida Viu Mano, eu vou de pistolinha Porque... Olha que lindo, cara A cidade Bonitinha, né Deixa o... Tem um cara atrás de mim Calma, calma Calma que minha mãe entrou Entendido Vambora Vambora Vou de óbito Ah, caralho Para de ser entertainer, cara Ah, chat Vocês sabem que eu morri Porque eu sou burro, né Não, porque eu faço graça Era só eu ficar atirando os caras Sem fazer graça Ah não Deixa eu ver a paisagem Pra fazer graça Nossa, entretenimento Entretenimento Mira boa Não, não foi a mira Foi a entretenimento Tem um cara atrás de mim Foi um entretenimento, cara A mira é boa São as escadas no outro lado do prédio Dá um jeito de chegar lá E tenta não fazer barulho Ah, tá É, ninguém ouviu mesmo Ouviu provavelmente Agora que não Não vou fazer barulho mesmo A gente tem definições diferentes De barulho É, então Hum Ele falou pau antes de morrer Não enxergo Cara, quem falar da minha mira Vai tomar bando de 4 anos e meio Caralho Não enxergo meu saco Caralho Não enxergo meu saco, hein, porra Feche meu saco Inferno de jogo, cara Pra não lançar essa gironda no PC, velho Ah, porra Levei logo 2 Eu acho que tinha um item pra eu pegar Perto de um PC E eu esqueci Depois de tretar com o cara Eu não peguei Estão começando a extração Corre O laboratório é mais uns andares acima Nice, nice, nice Sua mira tá ótima Obrigado, gente Eu sei Vamos ver se o jogo é bom Não Infelizmente Caralho, Cora Na moral Agora, cara Agora não precisa mais É Caralho, parece que o Golf do Team Futuro É bom, cara, esse joguinho é legal, cara Divertido A campanha, né Vai pra guerra contra a gente Mas Alguma coisa pode impedir isso Ainda não tá claro Logan Se a risco global pegar esses dados Vão aniquilar a gente Não vai rolar Tá Acabei de plantar as bombas Vou atrás do Kevin Tá no elevador No pro telhado Tá Oi? Ah, tá Ela que abriu a porta Pegou um pendrive Um dos sete Paulo, breá, pulo Nos quatro meses, mano É, piolho louco Breá, pulo sub Acho que é isso, né Vai jogar o multi Não, o multi acho que eu não vou não Parece ser meu merda o multi Eu não sei lá Vou jogar só a campanha mesmo Que é rápido O multi não Os reforços da risco global acabaram de chegar Porra É o general Medox Melhor a gente parar por aqui e abortar Negativo Essa é a nossa missão e vamos terminá-la Só me fala o que é que vem pela frente As imagens dos satélites mostram resistência pesada no telhado Tô chegando no helicóptero Você vai precisar de um jeito de sair daí Quando esse prédio explodir Hum Cara, eu vou pular, hein Será que eu não tenho um paraquedas igual no Dying Light? O Kevro tá no heliporto No final do telhado Caralho, eu posso escolher as armas? Eu vou É o plano Dá um jeito de chegar aqui a tempo A arma tem lança-granada? Cara, tem lança-granada essa arma Vou testar o lança-granada Cadê? Que isso Pô, o jogo é mó bonitinho, não é chat? Nota 2 A parte aqui tá mó bonitinho, mano Tem mais ninguém, eu acho, mano Ó a cidade Cria do crossfire, esquece Tá difícil A explosão surgiu, cara Ai, quase golfei, chat Calma, deixa eu ver a piscina primeiro Que tá um bagulho bonito aqui, viu Deixa eu dar uma mergulhada Tá, não é das melhores andar na água Não vou mentir, tá Daria uma nota 1,5 pra essa água aqui andando Mas de longe assim é convencente, mano Convencente Há quanto tempo no futuro é isso? Sei que não vou morrer assim Fala isso pras balas Lindas, últimas palavras Caramba, tem uma faca do futuro Cara, eu tenho uma faca no futuro É assim que o soldado deve morrer. Vazou, hein? O cara saiu vazado. Tomou uma facadinha na barriguinha ainda. Fernando, vem aqui para o sub. Jack Frost, vem aqui para o sub. Luiz Torres, de volta. Normalmente, os bandidos tentam fugir, mas... Você gosta da nossa prisãozinha, né? Saudade da comida? Cara, é um cara bonito, hein? Eu não tenho nenhum amigo lá. Parece o outro Homem-Aranha, mano. Sabe, é a sua mãe. Ela era uma mulher boa. Você não vai parar de falar nunca? Eu estou tentando te dar um conselho, seu puntão. É bom, nem perca seu tempo. Levou o Rolandinho para o drone. Gente que nem você não tem futuro. Aí parece o Andrew Garfield, não parece? Hã? Não, lógico que parece. No primeiro jogo tinha o Tom Holland e nesse o Andrew Garfield, mano. Parece o Milho Ventimiglia, o Peter Petrelli do Heroes. Nossa, você foi muito longe, mano. Eu nem lembro do rosto do Peter Petrelli. Save the cheerleader, save the world, né? Olha isso, não é o Andrew Garfield? O cara é bom, o cara é bom. Ah, o Maddox é aquele cara. Mas quem que é Luiz Torres? Jogou Free Fire, provavelmente. Você viu o que acontece? Não pode, o cara não gosta. O cara não gosta quando joga pipa. Não fiquem alarmados. A gente global está atrás de um fugitivo perigoso. A porta está aberta. Posso me esconder aqui. Boa. Como essas unidades? Há visto o número? Merda! Porra, que merda! Preciso sair daqui. Agora você fez algo que você pode ser preso, no caso, que é matar uma pessoa, né? Agora a gente tem motivo para te prender, né? Que não tinha antes. Ah, relaxa, relaxa. Tudo sob controle. Tudo sob controle, gente. Tá tranquilo. Cara, eu tenho uma arma chamada Paz. Será que isso não é conceito, né? Vou trocar. Não, vamos jogar um pouco de 12. Vamos ver essa 12 aqui, como é que funciona, mano. É, me perdi, gente. Caminho aonde? Ah, tá. E como é que eu subo ali, cara? Entendi, 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 entendi. Acho que foi uma ideia idiota aí de 12, mas... Mas vamos, né? Perdão se já foi dito, mas tem para PC. Eu acho que não, cara. Acho que é... Só lançou no Xbox, mano. Atenção. Todos os residentes de Puerto Helena e regiões próximas. Com aviso de furacão, não está ativo. Não entendi por que, né? Normalmente os jogos que estão lançando no Xbox estão tudo lançando para PC. Está aqui, não. Não entendi o motivo, mano. Para sua segurança, continuem em casa. A risco global vai proteger vocês. Porra, me viram. Claro que o Zão ficou vivo. Não entendi por que o Zão ficou vivo. Engajando no inimigo. Influencer quando vai para a guerra, né? O que é isso, cara? Calma. Cara, o Zão não morre, não? Engajando no inimigo é foda, mano. Engajando no inimigo, mano. Youtuber na guerra. É, mano. Tem que engajar. Não sei se eu quiser que a granada abriu as portas. Explode o bagulho, eu acho. O objetivo é sem ajuda dos protagonistas da lista negra. Ah. O Zão está respondendo de acordo. Hum. O que o cara falou no vídeo de moto, chato? Eu preciso lembrar aquela palavra. O que que você está... O que o cara falou, mano, no vídeo de moto? Cogitando. Eu preciso lembrar essa palavra, mano. Eu preciso usar ela mais. Caralho, velho. Moral. Mano, não abre, não? Está cogitando aí. Hahaha. Nossa, se eu diriger esse avião, mano... Vai ser muito foda. O hospital. Um lugar bom para se esconder. Espero que eu dirijo o avião, mano. Huracão? Mano, eu já ia querer abrir isso de tanta jogada em light, mano. Que é tudo igual aos bagulhos que você pega aqui. Nossa, vai ter um curacão muito foda. Que é tudo igual aos bagulhos que você pega aqui. Ah, porra. Cate, eu sou da lista negra agora, mano. Eu sou do mal. Será que eu vou ter que matar meu amigo da passada, que eu esqueci o nome dele? O Rob? Arrisco global, chico. Mortinho da Silva. Mas eu nunca fiz porra nenhuma para eles. Aí não é comigo. Do mal, eu sou do mal. Só percebeu agora? Não, eu já tinha percebido, mas... Não sabia quem eu era aquele cara lá. O que custava virar pelos 10, o Danilo Luiz virar pelo sub Jack Frost, já tinha lido, né? Já não? Perdi, mano. Dá pra tentar não levar um tiro. Cara, é difícil, viu, jogar no console. Não vou mentir, mano. Tem que brilhar pelo sub também, mano. Brigadão, velho. Por aqui. Pup, mano. Tava indo na frente. Meio precoce. O helicóptero vai pegar a gente no telhado. Bora. Cara, vai dar merda por causa do furacão, eu acho, hein. E se tiver um furacão mesmo, né? O cara não morre, mano. Calma. Ah, o cara matou antes. Tem mais um, não tem aqui? Mira calibrada. Não, calma, calma. Olha o cara. Falei que tinha mais um aqui, mano. Por que você liga? Porque pode acontecer comigo. Você tá por fora. O meu chefe liga. Eu? Tô pouco me fudendo. Vai se ferrar. Tem mais deles. Não tem GV, hein. Ah, vi. Tem uma granadinha ali, ó. Como quem não quer nada. Essa foi buscar, hein. Mais um brinquedinho. Tão 55 brinquedinhos, mano. Que isso. É muito brinquedinho. Assistência de mira no 100. Não tá. Porra. Ficou puto, mano. Previsão pro Lost Ark? Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar com a produção aqui, ó. Em breve, cara. É a Hydra do GTA, mano. É a Hydra do GTA, mano. Entre agora... Todo mundo dessa campanha tatuado nas mãos, né, mano? Você viu? O cara do começo também era, mano. Eu acho que eu tô errado. Acho o Torres. O General Maddox quer a cabeça dele. Caramba, então não quer matar o Torres. Precisamos da confirmação da morte do Alvarez. Bem linear o jogo, cara. Eu tava louco pra jogar um jogo assim. Porque só tá lançando jogo aberto esse mês. É, mundo aberto. Gigante. Eu queria jogar um jogo rápido, linear. Esse daqui, ó. Caiu como uma luva pra dar um relax antes do... Do... Do Horizon. Passou pela arma? Tava lendo o chat. Aonde, loucos? Que arma, seus loucos? Maralho, eu passei mesmo. Tava lendo o chat, mano. Dando de Embraer pelos 49. Semana que vem é jogo de mundo óbvio. Mano, já lançou Dying Light esse mês. Vai lançar Horizon e Elden Ring ainda de mundo aberto. Mano, é muito mundo aberto, cara. É muito lugar pra explorar. Por mim, tinha que lançar um jogo que é um trem. Você só anda num trilho. Porque cansei de mundo aberto. É muito... Que isso, cara? Que visão privilegiada é essa? Porra, porra, porra. Que isso? Hayfado pra Elden Ring. Não, pior que Elden Ring. Eu tô hayfado também, mano. Agora o... Horizon. Eu também tô animado, mas eu tô com preguiça. Porque, puta, vai ser gigante o jogo. E, puta, já fiquei 20 horas e meia. 30 horas no Dying Light. Né? Já fiquei 30 horas no Dying Light. Vai ser mais 30 no Horizon. Fala sério. Seu PC não vai rodar Elden Ring com tudo, no máximo, mais Haytrace, nem fudendo. Tem Haytrace, não é Elden Ring? Desde quando? Aí, a Gilda. Valeu, mas acho que eu vou pegar um táxi. Aí, não dá pra ter dois engraçadinhos na equipe. Acaba com a dinâmica. A cobra vai fumar, garoto. Entra na ambulância. Ah, ela tem que abrir a porta pra mim. É soda? É soda? É. O cara tem de ré, mano. O cara é bom, hein? Querido, até agora eu não acertei em um tiro. Dá pra ir mais rápido? Acertei em um, graças a Deus. Ah, esse é melhor. Proibido acertar tiro. Eu não gosto de violência, não. Traga a minha, galera. Foi mal. Obato, atira nos tanques. Caralho, que prejuízo, hein, mano. Esses caras tão trazendo. Bom, pelo menos não vai precisar chamar a ambulância, né? Chegada do Fênix 3-9 com operadores feridos. Ah, que pariu, velho. Ah, pelo samba. Preciso da enfermaria pronta pra chegada. Câmbio. Caralho, lugar bonito, mano. Que isso? Não é segredo que eu condeno o ataque brutal na cidade de Puerto Helena pela organização terrorista conhecida como... Que delimia. A Fontaine, ela tá viva. Que isso é preciso dele, Fontaine? Precisamos dele, Lula. E outra. Ele está morrendo graças à sua poeza. O destino decidiu por a gente. Devemos erradicar os verbos da lista negra. Cada um deles. Puta, tunaram a Andrew Garfield, mano. Você tá na sede da lista negra. É Torres, né? É engraçado, eu conheci a sua mãe há muito tempo. Ela era um soldado e tanto. Mesmo lutando no lado errado. O quê? Olha, cara. Eu só quero ir. Não é seguro lá pra você. Não é seguro lá pra você. Não é seguro global. Nunca fiz nada pra eles. É tudo a merda de um erro. Não é. O Maddox quer a sua cabeça. E não vai parar até conseguir. Desculpa, mas isso é fato. Antes de decidir qualquer coisa, venha ouvir a situação de alguém que pode explicar melhor do que eu. Luiz Torres. O Maddox, preso pela primeira vez com 11 anos por roubo, viveu em lares adotivos desde que a sua mãe morreu. Que merda você pensa que é? Só a sua segunda chance, Torres. De se tornar mais do que o seu passado. A chance de se tornar o herói que vai salvar a lista negra na guerra contra a risco global. Você não sabe de nada sobre mim, moça. Você não poderia estar mais errada. A lista negra. Eu vi o seu futuro, Torres. A risco global também. O Maddox não atacou a sua cidadezinha só pra matar um ladrãozinho. Ele tem medo do que pode se tornar. Ele tem medo da arma que você pode salvar. O fantástico. Que porra é essa? Repara o chat, amor. Não. Não. Vai pra merda. Você e a sua apresentação. Eu tô fora. Você não se pergunta como sobreviveu ao acidente? Eu injetei em você uma tecnologia experimental chamada Nanodine. Consertei o dano, mas é meio instável. Você morrerá em questão de semanas. Isso se... não estabilizarmos você primeiro. Como ousa colocar uma... Você não conhece a gente. Eu entendo. Mas essa é a chance de fazer algo significativo. Não me diga que nunca quis isso. Ele que vai virar aquele soldado do futuro. Fico com vocês. Até ser consertado. Depois, vou embora. Então... Como sou consertado? Vamos fazer isso. Primeiro, precisamos achar uma vestimenta para você. E te ensinar como usar uma arma. Usar uma arma. A nossa missão é roubar uma EDE da base da Risco Global. Essa fonte de energia poderosa tanto estabilizará o Nanodine dentro do Torres, quanto fornecerá um recurso valioso contra o Medox na guerra futura. O Torres pode ter se recusado a se tornar o nosso fantasma, mas ele não se agitará nessa missão. É crucial que a EDE seja fazida a equipar a operação. As EDE são mantidas em costos seguros, exceto quando estão sendo criadas. O que é isso? A porra, a moça Santana tá como? Incorporou o meteoro da paixão, mano. Ah, como é bom poder te amar. O Twitter do Lost Ark disse que ia sair às 7h15 da noite, mas não lançou ainda. Ai, é roda. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder mamar. Esse cara parece o Dino tunado, mano. Parece, não? Acha a estação de transmissão e desliga a eletricidade pra gente. A mina é muito estilosa com essa topinha, mano. Fala pra vocês. Barbura igual o Dino, cara. Não dá, mano. Pode ver um barbura por esse ele. Calangão. Lost Ark 10 e 15. Ah, é 10 e 15? Puxa, 10 e 15 já vai ter acabado a live, não? Deixa comigo, garota. Já chega. Não é, mano. O Matheus Pires vai pra uns 15, mano. É... Perdi. Calma, cara. Eu quero ver o Sur, mas não dá. É muita ação do começo ao fim. Ação desenfreada. Ação desenfreada. Cara, você vai ficar deitado aí atrás enquanto eu amava todo mundo? Cara, esse cara é bom mesmo, né? É impressionante. Tem que estar mais perto. Acabou minhas balas já? Que isso. Deixa eu trocar de arma. Calma aí, mano. Puxa essa daqui. Ah, essa daqui deve ser mais jogo, mano. Mizoka, abre a plus 20. Velho aqui, mas sempre vejo um belo jovem de 18 anos na minha tela. É o Benjamin Button no Brasil. Obrigado, Mi. É, Matheus, abre a plus 15. Seis meses e o pai nem deu o nome ainda. Tamo junto ali. Obrigado pra ligar no Sassari. Manda um abraço. Abraço, não. Um abraço pra Bamberg Garage. Que que é isso? Garagem de quem que é essa aí, mano? O garagem do Bamberg, mano. Caraca, bonito. Está decretado por lei que é proibido acertar tiro neste jogo. Meu Deus, mano. É 10 e 15 o TC. 7 e 15 aqui. É, aí largou porque já era... Pra ter sido lançado, né? Pô, eu não tô com pressa porque eu nem ia jogar isso aí mesmo, né? Eu dou cobertura. Tentar, assim, independente da hora que lançar, né, mano? Abriu! Ah, a gente tem que terminar a crossfire primeiro, mano. Cadê os caras? Até porque vai ter fila, né? É bom, pode ficar assim, viu? O poder da minha mente. Precisamos de mais altura. Tenta aquela torre. É... Cara, eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer com essa situação. Eu procorrei pra cá? Cara, não tem saída! Vai, vai, vai! Calma, chat, tá moral, mano? Aí, mano! Você viu? Matamos! Fácil! Fica de arma, que essa arma aí não tá com nada, viu? Ah, era aqui mesmo, mano. Tá em có dificuldade? Cara, tá normal, mano. Incomoda? Não incomoda não, tô feliz, velho. Não é? Nossa, os caras são loucos! Olha eu, quando eu vou no banheiro aqui na live, quando eu fico muito apertado, é assim. Cara, às vezes eu fico apertado de verdade, mano. Cai que virar pelos 23. Essa parte tava lembrando a missão do 007, velho do GoldenEye, a DEM. A EME tá sendo carregada na estação. A entrada é do outro lado desses transformatóres. Não consigo desligar esses relés LL. Os interrupidores não estão posicionando. Cuidado aí. Caralho, eu jogo, hein, mano. Que isso? Às vezes eu empolgo e viro um dos maiores do Brasil, mano. Pega o elevador da esquerda e eu pego o da direita. Vê se ninguém tá a risco global, tá esperando a gente. Cara, dá pra gente pegar o mesmo elevador, você tá ligado? É um bagulho pra várias pessoas. É a pandemia, né? O que o chefe sabe do meu futuro? Ele é um tipo de vidente? Não, exatamente. Um supercomputador félio chamado catalisador que viu previsões altamente precisam do futuro. Não pode vir de elevador, chato. Que dizia que viraria esse soldado fantasma? E que você salvaria a lista negra de ser totalmente destruída. Você é impressão? É, vai hackear assim. Tá que machuca? Eu não sei o que eu tenho que fazer, cara. Eu só adivinho. Cara, dá, cara. Ah. Tô indo. Obrigado, mano. Tá aí, esbriar pelos 4 meses. Murilo, brilhar pelos 100 bits. Lindo, eu sei, eu sei. Ah, mano. É só passar correndo essa porra. Não tem que ter medo de nada, não. Vambora, mano. Na moral. Por de Deus. Vamos de novo. Esse daí pegou um pouco. Tá, esse daí. Aquele ali tava realmente difícil, tá? Não vou mentir pra vocês. Aquele ali realmente tava pegante. Ai! Por pouco. Eu andei sem querer pra frente um pouquinho, mano. Que vacilo, velho. Dei uma andadinha pra frente que me magoou, mano. Que isso, cara? Mano. Cara, assim não tem a mínima graça, né? Vocês não concordam comigo? Ah, assim não tem graça. O legal é pra... Ai! Passar corrente. Tô começando a entender a sua fobia a laser. Pronto. Lasers desligados. Melhor? Valeu, garoto. Agora desce aqui pra gente pegar essa coisa. Descendo. Vambora, mano. Erens vai a pelos 26. Nicocum vai a pelos 31 também. Bom. Bora. Tamo prestes a recuperar o recurso. Entendido. Só um alerta. Eu tô... É... Recebendo umas leituras estranhas da ED. Hum. Vamos tentar de novo. Gente... É da merda isso daí, mano. É da merda isso daí, mano. É da energia da ED está aumentando. O quê? Não é assim, mano. Temos que ir. Agora. Merda. Corre! Já deu muito ruim. Sai daí. Agora. Por aqui, garoto. Deu merda, família. Continua. Vamos ver, tá, tio? Daqui. Rápido. Acho que pegou em mim ainda, hein? Sim, tá louco. Vocês não estão vendo, né? Não, 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 não. Foi bem maior do que o Seralta, Seralta. Tô aqui, tô aqui. Mas que merda foi essa agora? Por que você não me pediu? Eu tenho um negócio. Pedido ajuda. O EDUX é em clube dele toda a minha praia. Quem que é o Nicolas mesmo? Esqueci. Esqueci quem é o Nicolas, mano. Furtar Rappos 9, mano. Muito obrigado. Alan Pelada amanhã lá no Arena. Leva teu desconto, tá bom? Leva. Tão um C, né, no futuro. Os caras já preveram todo o futuro aí, mano. Recente. Caralho, olha o braço do cara. Os seus terroristas da Lista Negra sempre esquecem como são ultrapassados. Ah, ele é o Nicolas. Me diz, como é ser uma espécie ameaçada? Como é ser um imbecil sociopata? Levem ele pra prisão até a hora da execução. Já o resto, examinem a área. Nora. Ratos nunca andam sozinhos. A missão falou. Precisamos resgatar o Nixx. O quê? Não. Preciso pegar a E.D.E. pra consertar. Abre essa porta. Eles sabem que estamos aqui. Vê se consegue abrir. Eu mandei abrir. Eles estão aqui. Preciso de ajuda aqui. Abre essa porta. Sai daqui, garoto. Não devíamos ter te arrastado pra nossa luta. Sai, anda logo. Logan. Logan. Logan, ele vai ficar... Larguem as armas. Fala, não deixa os caras falar. Cara, eu não sabia que ia cortar o bagulho, mano. O que eu devo fazer? Merda. Você precisa achar outra E.D.E. Torres. É a chave. Mas o Medox vai executar elas. Se concentra na missão. A sua vida depende disso, lembra? Pois é. Sim, eu me lembro. Tô detectando picos elétricos na sua posição. Cara, gostei da lanterninha de novo, hein. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Cadê? Tem outro em algum lugar. Ai! Cara, eu achei que o cabo não me matava. Eu achei que o que me matava era o choque da frente. Eu não sabia que o código me dava... Que o cabo me dava dano. Eu achei que o que me dava dano era um bagulho lá na frente, entendeu? Você disse que a risco global tem mais E.D.E.s em um cofre, né? Onde é? Está no departamento de P&D deles, nos andares superiores. A segurança é... A segurança é... Fora que eu sempre trabalhei melhor sozinho. Detertando o movimento na sua frente. Caralho, é drone, mano. Nossa, é três horas e meia. Para conseguir acertar os drones. Tem inimigo também, ser humano? O cara não morre, cara. Top 10 puzzle dos jogos. Ah, cara. Porra, né? Você parou para pensar assim? Pô, foi legal, mano, né? É um puzzle para gente inteligente. Como eu, cara. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu já fiz atenção no chat, mano. Caralho, um tipo do quê? Eu tomei dano ainda. É brincadeira isso. Proibiram tomar água. Já vi umas bombetas ali, hein? Já é algo para ficar esperto. Peraí para eu descer. Ah, eu tinha que apertar primeiro de qualquer jeito. Abre o portão. O que tem aqui? Pachorrinho. Pô. Cara, varadinha essa daí, hein? Por que eu usar a escada, né? Aqui eu não vou explorar, não. Agachadinha, agachadinha, mano. Ali é Nanate. Brilha para os... É isso mesmo? Brilha para os seis meses. Tem. Cara, esses drones são chatos, hein? Acerta, cara. Tô chegando, tô indo, tô indo Vai aparecer um cara aqui, né Mas eu joguei Ah, porra Siu Mano, quem botou esse bagulho Cristiano Ronaldo, mano, na moral, velho Tô indo, né, mano, mas tá difícil Ô caralho, que dificuldade passar pelos locais Fica explodindo bomba, mano Tinha que virar pelo sub Hoje 21 virar pelo sub Astrisnoob virar pelo 6 Coitado de quem faz a manutenção Isso que é foda, né, mano? Você tá no sistema anti-inundação da base Quase lá Dando muito trabalho pra alguém no futuro, né Quase Obtei Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Olha Dá pra meter de ladinho assim Eu não sabia O sistema meio merda, né Falar a verdade Tem que ficar colado na base aqui Vai ser mira, mano Daí, ó De ladinho Dá o strafe Dá o... Ô, o pique, né No... Na primeira campanha não dava fazer isso, eu acho Só pra cima Mano, que porra é essa? Que isso? Seqüência de atos de invasão Liberia o campo de teste Veja uma grande publicação de energia no fator É... Tem que neutralizar a mão de barra desligar Pô, tem que desligar mais Procedimento de aquecimento ativo Que isso? O bicho tá vivo Nossa, esse bot foi aí, foi absurdo Bonito, né Essa fumaça Esse boss aqui Foi um dos mais difíceis Que eu já tive na minha vida, mano Ela tá curtindo o jogo Tava divertido, mano Vamos terminar Eu nem tinha o plano de terminar Eu ia só jogar Ver qual que é Poxa, é curtinho Divertido Eles escurralaram Escuta, você tem que sair agora O Nanodine não é o que... Tira a mão de mim Agora Você não pode ajudar ela, Torres Ajudar ela Você não pode ajudar ela Ah, eu viro Tá bom, né? Ela não jogando crossfire Eu sou o maior crossfiteiro do Brasil, cara Me respeita Ó Onde que eu vou ter meus poderes invisíveis? É o olho de Sauron Tenho espionado sua equipe desde que tiveram a audácia de explodir minha represa Então você acha que a E.T.E. vai salvar a sua unidade? A Fontaine tá mentindo pra você, garoto Ela não é a sua cura Na verdade não existe cura Porque não existe doença Você foi enganado Que assassino Ah, tá com pressa? Ótimo Isso deixa a caçada mais interessante Fontei Tô com a E.T.E. Ótimo Volta pra base imediatamente pra gente Você mentiu pra mim A E.T.E. não vai consertar a tecnologia que colocou em mim, né? Torres Você não entende Eu vou matar o Medox É o único jeito de tirar risco global da minha cola de vez Não se enxota O Medox vai matar É Caralho, esse estúdio aqui Cheio de espuma, alto Vai, vai, vai Tô carregando atrás de mim Isso é espuma ou espeto? Sei lá, mano Deve ser coisa de youtuber Será, mano? Que é a casa do Felipe Neto? Mano, o cara não morre, cara Agora Não dá, tô nesse estúdio Uma visão de união Controle E paz A lista negra Ficou no caminho dessa missão Por tempo demais Não vou esperar mais Enquanto o comando principal O cara fala pra não cortar, né? Mano Não vou Ó o verde da espuma Que play Abra para os 17 Mano, muito obrigado Lasting Abra para os 2 anos Mansa Abra para os 13 Ai Ai Eu achei que era a Maite Era a som do jogo Meu Deus Eu quase maiei Ai que susto Ele falou muito no meu vídeo Ai que susto, cara Eu achei que era a Maite Mas não era Era alguém no jogo Que falou bem na minha orelhinha direita Cara Que susto Da porra Caralho Que porra é essa minhoca Mano, aranha Que porra é essa Ó as armas que eu vou ter que lutar Os caças As aranhas Mano Falou bem na minha orelhinha direita Minha porta é na direita Ô cachorro Pô, já peguei 7, hein Só falta 48 Hum Ih Vai dar merda Nossa Olha os caças aí Ó o Maddox Não é ele É um fake news É um robô Vira aí Quero que você veja isso Eu já vi Garoto O catalisador Me mostrou tudo Apesar de eu Não esperar Que você realmente Viesse Você começou tudo isso Eu tô só terminando Você achou mesmo Que poderia me matar Só assim Bem que eu gosto De sujar as mãos A guerra é como uma sinfonia E você, garoto É a minha sonata de abertura E depois que você morrer A base da fontaine Vai queimar Ah não, ele puxou a faca dele A faca quente que corta cano Corta tudo, mano Você poderia ter salvado ele Sabe Se fosse o fantasma Filho, às vezes eu me assustei Eu ouvi abrir a porta Fontaine Fontaine Fontaine, responda O Medox tá planejando A moral, cara Ai E aí Se exigitando bastante Bem melhor do que Pilates Qual a boa? Se não conseguiu nada de útil dele ainda Então ele tá marcado pra execução Com o resto dos canalhas Da lista negra mais tarde E o Medox disse que ele roubou Uma ID Pode achar Chá comigo Beleza Chá comigo Vai trouxê agora Eita porra Perdeu a arma Natachinha Bréia por uns 5 Sobre de presente Blueberry Bréia por uns 10 meses Também vai estar dando lá Melhor que comer hambúrguer Ver o top 1 From Brazil Meter bala nos Nilba Cara, queria eu Tá bem Tá comendo hambúrguer, mano Amanhã Amanhã Esse pau peço uma Cara, aqui é o Stelter, né, mano O cara não usa arma, não Caralho, cara Que visão é essa que vocês têm Não enxergo Vou pegar outra arma também Não, Alan Morri Cara, se eu não morrer Porque eu sou muito bom Não, não morri, não morri Tamo no game ainda Tem um cara vivo Caralho, cara Quantos soldados existem no mundo? Vou pegar essa 12 Caralho, que bonito Ó, não parece mais real Que a realidade? Tô falando 5 e 37, chat Eu não lembro o que eu falei Eu falei alguma coisa Na sala da número Eu não lembro Eu esqueci Que eu falei O que tem de número, mano Cara, eu tenho algum problema Que soldados Na moral Eu preciso ir no médico Ver Que médico que vê Se eu tenho algum problema De atenção, mano Eu acho que eu tenho, mano Só preciso confirmar É o psicólogo, né Mas como é que ele vai saber Se eu tenho coisa de atenção, mano? Porra Tem que ir no neuro primeiro Não sei, mano Mano, eu tenho muito Alguma coisa de atenção Isso é 100% Às vezes a M.I.T. fala comigo Eu tô olhando alguma coisa Meu cérebro simplesmente apaga E eu não lembro de uma palavra Que ela disse Meu cérebro apaga Apaga Vai também Vai, vai, vai Porra nenhuma Ah, o cara não morre Faz teste pra TDAH Como é que faz? Vai, que isso Vai, o que? Hã? Deixa eu ver Calma aí Pronto, vambora, mano Falta de ômega 3 Ômega 3 O cachorrinho Deixa eu pegar o cachorrinho Cadê o cara que tá me dando tiro, mano? Ah Ah, não vara Achei Teste faz no Buzzfeed Ah, é lá Vou fazer, mano Né, Natasha Não leu meu sub Mas vou repetir Um ano de muitos Te amo Natasha, eu li os subs Que você deu de presente Eu não vi seu sub Seu sub Obrigado, Natasha Pelo sub de presente Pelo seu sub sub, mano Não tinha visto Oh, mele Oh, mele Cara, essa parte Tá mó bonita, mano Pega aí, então Voou, hein Falei Cara, se eu estivesse enxergando Alguma coisa Tão na bala Tão na bala Teste do Buzzfeed, gente Tão no sério Teste do Buzzfeed Pra ver se tem negócio Tá louco, cara Pega aí, ó Né, tá jogando no Fast Tá no Recomendado Mas o Recomendado É fraco pra mim Tem que ter um mapa Desse lugar aqui Aqui o mapa, mano Tá Agora só preciso achar Uma saída Logan? Ele tá vivo Não posso deixar ele aqui Pra morrer O jeito mais rápido Pra cela do Logan Pelo ar-condicionado Boa Aqui é o ar-condicionado? Nossa, parece alien aqui, não? Tô nervosa Pro jogo de amanhã Faz alguma coisa Que jogança amanhã? Free Fire 2? Jogo do Palmeiras? Nossa, mano Jogo do Palmeiras Na moral Acho que era um jogo Que valesse a pena, né? Tipo, um jogo de videogame, mano Jogo da vida real Não tem graça, não Se fosse uma partida No FIFA ainda Eu aceito, mano E perdi A não ser que seja no FIFA, né, mano Daí vale a pena Daí vale a pena Tô brincando, gente Porque eu não sou dos futebolers, mano Tô assistindo a Copa do Mundo Eu não sei o que acontece Fora da Copa do Mundo, mano Infelizmente E quando que é a Copa do Mundo? É esse ano? A gente vai assistir uma Copinha do Mundo Esse ano? Caralho É fim do ano? É dezembro? Copa do Mundo é no meio do ano? Por que vai ser em dezembro? Caralho, que longe Vamos perder nas quartas? Irmão, se a gente chegar nas quartas Já vai ser uma vitória Eu não sei nem quem faz Acho que eu conheço dois jogadores Da seleção do Brasil, mano O Neymar É um, na verdade, que eu conheço É no Catar E o Tite, né? O Tite eu conheço Nunca vou te deixar pra trás Eu te devia a uma Olha, o Medox tá lançando um ataque contra a lista negra Temos que correr Acho o Nicolas E eu vou atrás da Corp Ótimo Pode ir Preciso de um minuto pra recuperar o fôlego Fôlego no que, cara? Você tava pendurado Você não tava fazendo uma espelha, irmão? Não tá nem sentido isso, né? Vai jogar na zaga? Vamos, não Eu sou atacante, mano Dani Alves, não Dani Alves eu conheço O Dani Alves tá na seleção? Dani Alves eu conheço também, mano Conheço o Marquinho Se ele estiver na seleção Pessoalmente Conheço o Thiago Silva também Pessoalmente Se eles estão na seleção Eles eu conheço, mano Já apertei a mão deles Jogamos um codizinho junto ali Tá ligado? Na casa do menino Ney Lá em Paris É, mano Perdi É Vai dar onda Junto com o Zeneta e o Cristiano Puta merda Fiquei devendo jogar um codizinho Com o Zeneta e o Cristiano, mano Battlefield Agora eu jogar palio, né? Isso que é foda Não, morre Alan Cara, aquele cara é incompetente Nível 47 Aqui é mais um cara Nossa Alan jogando FPS No console ainda Ai, 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 cara Aumenta a dificuldade, parça Aumenta você, cara Vai ser hardcore gamer, né? Tem que ser difícil, né, mano? Ah, me foco, irmão Só vou dar uma bala nos Nuba aqui, velho Aí, ó Aumenta a dificuldade, irmão Dá uma vergonha na tua cara Já tá difícil assim pra ele Imagina se aumentar Entendendo, né? A lista negra é família Cuidamos uns dos outros É, eu só É um Toretto, mano Não é Toretto Eu tive isso Não significa que não pode ter Você disse que conhecia minha mãe É verdade Como ela era? Inteligente, decidida Chat, ele é meu pai? Eu não acredito que ele é meu pai, mano Matrix Não é Matrix É Matri... Você falta o nome, mano Brilha pelo sub, mano Alan Flá Brilha pelo sub Bronze Eraldo Brilha pelos 30 Cara Tá muito tempo nesse mapa Pro meu gosto já Não aguento mais, mano Cadê? Muda de mapa aí Explode alguma coisa Cadê a Sônia? Achou A Cora, na verdade Sônia é a outra Você fugiu É Eu tô com a EDI Agora temos que Toma Mano Tentei te avisar Sabe Ser monstro do Cristiano Ronaldo Não dá não, mano Eu ainda sobrecarreguei a EDI Pra você não pegar ela Mas você É muito teimoso Vi os dados do catalisador Antes da Fontaine Confidenciá-los Eu vi O que ela tá escondendo Falei que eu que ia virar o cara A EDI vai transformar você no fantasma E o fantasma vai destruir o mundo O que? Não Eu não faria isso Não seria você Virar o fantasma muda você Em certo ponto Existiria apenas uma Desculpa, Luz De verdade Logan O Thor está morto Eu matei ele Fui obrigado Desculpa Eu não vou voltar É o preço a se pagar Adeus É, mas se ela viu o futuro E eu vou virar o fantasma Tudo que ela tá fazendo Vai culminar pra eu virar o fantasma Entendeu? Ela vacilou aí, mano O futuro que ela viu Já incluía ela me dando o tiro, mano Não manja Ela não manja Ela não manja Mexendo no futuro No passado Ela atirou em mim A gente sabe Ela contou tudo antes de fugir Antes que de inspiração Kratos vai a plus sub Senor vai a plus 10 Procurem-nos e atirem Isso tá piorando Você sabia, né? A EDI vai me transformar num fantasma Por isso que você me trouxe pra essa missão Porque o seu catalisador de merda mandou E eu não sabia de nada Foi uma missão pela minha equipe Vem de um papo E mesmo se eu soubesse Abaixa a voz dele, né? Aquele papo de destino do catalisador O que fazemos é pros nossos camaradas Nossa falta E por que você voltaria por mim? A gente não é família? Não faz nem sentido isso, cara O diálogo dessa parte aí Tá estilos do Dying Light lá, mano Agora só pode salvar quem é da família Quem é da família não pode, não Vai ter risco global pra cacete entre a gente Então escolhe uma arma Caralho, tem uma boa escolha de arma mesmo aqui Isso daí eu tenho... Lançador de granada, mano? Cara, eu vou escolher Pra falar a verdade, mano Eu vou com essa E além dessa Eu vou com lança-granada Sim Nunca usei, né? Deve ser da hora Olha Caralho, tem usado um voante Caralho, tem usado um voante Calma, 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 calma Calma, calma, calma Parou, parou, parou Boa A minha aqui é boa, viu, mano Ai Tem uns caras que surgem do chão Não tem explicação Mais um cachorro Já pegamos 10 Faltou só 45 Pra pegar o final real Calma, calma, calma Me dá um minuto Calma Que o cara... Ai, pronto Caralho, agora como? Vai falar que eu não tô metendo The play of the game Morri porque eu sou burrito Ai Tem um sniper em algum lugar que eu não enxergo Nice 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 Dá pra pegar mais bala? Bora, 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 bora Siu Siu É, eu primeiro O que você quer que eu tome bala na tua frente, né, irmão? Você acha que você engana quem com esse teu papinho aí, cara? Né, Mr. Piton, o Brapos 8 Sim, de armadura e a arma aprimorada do general O que que é isso, hein? Ih, esse sou eu? Eu vou botar essa daí? Ó, tem até um oclinho Ele botou Comando da lista negra Responda Merda O ataque já deve ter começado Bem-vindo de volta do além, garoto Gostei da roupa Você tá começando a parecer um soldado de verdade Eu sei como eu me tornar o fantasma O quê? Mas a Cora disse que me mudaria No fim Eu não seria mais o Torres E essas são as minhas opções Morrer pro Maddox Ou pro fantasma Não caio nessa Na lista negra Nós fazemos o nosso caminho Protegemos os nossos E vou proteger você Pode me proteger do destino Ih, será? E a manaca, o Brapos 44 O Thiago, Brapos Perdi 9 Opa, bom ou não? Bão, mano Little T Brapos 6 também Quase nascendo Ai, mano Qual que é esse emote SEAL, mano? É SEAL mesmo, mano Preciso de ajuda Preciso de um médico Eles são muitos Homem ferido Homem ferido Temos muitas baixas Preciso de Os missiles da risco proval estão travados Comando da lista negra Aqui é o Torres Estamos nos aproximando O chat mandando o SEAL Enquanto todo mundo morrendo O missãozinha de noite Coronel Logan Fica abaixado, garoto Deixa comigo Irmão, eu sou a pôr do fantasma, cara Toma vergonha na tua cara O Logan foi de óbito Porque não correu Cara, não ia dar tempo, né, irmão? Você acha que é o quê? Oh, oh Caralho, é Crysis mesmo Ah, porra Virei o fantasma, caralho Não, 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 não Nossa, agora o bagulho tá funk, hein? Calma, agora. Salve a lista negra, revide. Não, não. Caralho, o cara já é o quê? Entrou num cosplay agora, né, mano? Já entrou num roleplay. Só botou a roupinha e não sou mais o Torres, caralho. Eu não sei. Voa, vocês precisarão chegar aos controles de base. Mas passar por essa zona de guerra será impossível. Não pra mim. Entendi. Manda ver, cara. É o Logan. Você ouviu? Continue procurando. Tinha esse modo no crossfire? Era meu preferido. Tinha mesmo? Eu nem preciso matar todo mundo, né? É, mas... Tava enxergando e é caralho nenhum. Uh. Tem drive. Só jogava modo fantasma. Hoje nem tem mais sala. Quero saber o que é isso, mano. Fala pra vocês a verdade, mano. Como é que é? Uma pessoa era o fantasma e os outros não? Porra, falhou, falhou. Calma aí, chat. Deixa eu morrer. Fiquem de olhos abertos. Ah, vai morrer porra nenhuma. Dá licença. Cara, deu derrubada e pegar a arma. Mas eu não derrubei e muito menos peguei a arma. E agora? Vou tentar meter agora. Vou tentar meter agora. Vou derrubar e pegar a arma. Não, me mata. Por favor, cara. Por favor. Que isso? Calma, calma, calma. Eu quero muito derrubar e pegar a arma, mano. Esses caras são do bem. Eles estão mal agora. Eu não sei subir ali, gente. Eu preciso de ajuda psicotécnica. Aaaaaaaah. Entendi, entendi, entendi. LT, ALAS. Tá apertando o botão errado, seu incompetente. Aí, porra, pegou a arma. Eita, daí entra no modo... Agora eu aprendi. Eu tava apertando RT, não LT, velho. Dois armas! Dois armas! Não dá, não tinha mais ninguém. Caralho, irmão, até ontem não era ninguém, agora pra todo mundo pedir minha ajuda, né? Porra, na moral. Gente, eu não sei subir ali. Prendi. A gente consegue chegar lá, não tem erro não. Agora eu já não tenho tanta certeza. Eu acho que é aqui, né mano? A lista negra tá ficando sem tempo, torres, rápido! Cara, eu tô indo mais rápido que eu posso. Eles vão pagar por isso. É ali? Que é, né mano? Fui, 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 fui. Cara, esse lugar é muito bonito, mano. Ó. Eu ia morar aqui. Sistema de defesa ativado. É isso aí, por nossa amiga. Aqui está você. A esperança final da Fortale. Fantasma. Isso não muda nada. Eu sou o futuro que esse mundo precisa. A minha visão não será negada. Eu tô chegando, Medox. Ou seja, no fim do dia... Você precisa sair agora. Nos cara mal, queria o bem. E tinha uns cara do bem que queria o mal. Daí quem é bem, na verdade, talvez não seja tão do mal. E quem é do mal, talvez não seja tão do bem. Pense nisso. Né? Ou não? Eita porra! Pravei! Não, aí eu disse que eu voava assim, ó. Acho que eu tinha que ter agachado pra passar embaixo da árvore. Mas eu não tinha visto que uma árvore ali, mano. Eu vou ficar jogando na cara que eu não tenho família, mano. Eu vou ficar jogando na cara que eu não tenho família, mano. Eu vou ficar jogando na cara que eu não tenho família. Sem o caos da lista negra. Sem nada que desafie o meu sossego. Você consegue dois! Acredita! Ah, só falta, né? Eu vou ficar jogando na cutscene seu matando e eu não vou ter que matar eu mesmo de verdade. Ah, ele vai matar sozinho! Não vai ser eu que vou matar? Caralho, o cara é foda. Cara, foi muito rápido isso. Somos muito parecidos, general. Ambos morremos pelas nossas crenças. Caralho, velho. Eu nem voltei. Não pude impedir a criação do fantasma. Sacrifiquei tudo pra impedi-lo. Minha família. Minha vida. Mas não foi o suficiente. A lista negra pode ter nos salvado hoje, mas não importa. Esta disputa com o arrisco global é inútil agora. Logo, o mundo todo vai queimar. E por causa dele. Não é minha causa. Não é minha causa. É mentira dela. Seis meses depois. Você é o bandido. Que bandido, Dino? Não sou não. Tu são breabas pelo sub. Cruz breabas pelo sub. Ei. Olha, invadiu a Global Risk ali, hein. Torres, você ainda está vivo. Isso não vai te salvar. Ah, tem outros! Calma, todos são torres? São clones? Caralho, mano. Um monte de torres, mano. Aí, chat. Terminamos, mano. Porra! Mano, eu não gostei que todos os boss final, entre aspas, você nem luta, né? Tipo, você chega, você sai correndo, chega na frente do boss. Lá do boss, né? Do cara final e o jogo bota uma cutscene e acabou, né, mano? Pô, podia botar pelo menos uma lutinha aí, né? Pra eu cortar os pés das aranhas. Pra eu, porra, esfaquear o cara. Eu mesmo matar Fontaine lá no primeiro, né? Pô, foi divertido, chat. Não deu pra dar uma divertidinha? Porra! Só saí dando tiro nos outros. Não tinha que pensar muito. Me diverti. Diverti, mano. Me diverti. Bom pro jogo grátis? Grátis não é, né, mano? Ele é... Ele tá no Game Pass. Mas não é grátis. Mas me diverti. Não foi horrível, não. Foi ok. Pô, pra se divertir assim, né, mano? Até porque se eu não tivesse curtido, não ia nem ter terminado essa bosta, né? Mas, pô, foi mó legal, mano. Quer dizer, mó legal. Foi legalzinho, né? Foi legalzinho. Foi divertidinho. Deu pra putz. Dá uma divertida, tá ligado? Né? Pra uma campanha de Crossfire até que foi bom. É, então. Campanhazinha do Crossfire, mano. Foi divertido. Me diverti. Me diverti. Me diverti. Achei que ia ser uma merda. Não vou mentir pra vocês, mano. Né? O que mais? Ah, é isso, velho. Não sei o que mais, mano. Foi divertidinho. Aquele joguinho que você... Putz. Você joga, só tem que dar tiro nos outros. Tem umas... Uma cinemática da hora. Uns momentos épicos, né? Prédio caindo. Perseguição na ambulância. Helicóptero passando. Legalzinho. A dublagem foi boa também. Gostei da dublagem, mano, né? Pô. 4 horinhas. Foi 4 horinhas de gameplay? Pô, curtinho. Eu me diverti, mano. Me diverti. Achei que ia ser uma merda. Né? Nem sabia que eu ia terminar. Dino, umbreá pelos 100 me chamam o doutor Albieri, pelo amor de Deus. Tem que chamar a Jade, né? Inxalá. É... Zero, umbreá pelos 100 bits. Alanzinho, o que que eu faço? Minha gatinha está no seu... Cara! Não sei, mano. Aí é foda mesmo. Putinho, umbreá pelos 100. Vou lá, umbreá pelos 20. Isso daí foi bom. Eu gostei. Gostei, mano. Ai, mano. Ai, quero até jogar Flix só pra fazer Silpa, não fizer um gol, mano. Ah, foi legal, Chate. Foi legal, mano. Ah, né? Foi assim, foi legal, né? Foi legal, porra. Não foi nada incrível, mas... Eu achei a primeira... A primeira campanha mais interessante. Essa daí você fica, tipo, muito tempo naquele último mapa, velho. Esse último mapa é muito longo, mano. Aquele... Dentro daquele laboratório. A primeira missão você faz mais coisa diferente. A primeira campanha. Foi mais interessante. Né? Atrás das linhas. Fantasma. E tinha que ter dado pra jogar mais de fantasma também, porra. Foi legalzinho, gente. Não foi? Pô, foi assim. Nota 2,4, mas... Pô, crossfas, né, mano? Não tem como pedir muito, né? Nada contra aí os fãs de crossfas, né? Pelo amor de Deus. Mas, poxa. É um crossfas aí, né, mano? O jogo custa 38 reais. Né? Quer dizer, cada campanha custa 38. É, daí é um valor mais elevado, né? Mas, enfim, mano. Foi legal, foi legal. Foi legal. Nota 2,5. Nota 2,5. Nota 2,5. Nota 2,5. Nota 2,5. Nota 2,5. Obrigado.